Música Amigo do Sportsnet, estamos aqui, Estado Municipal, vereador José Férez. Estamos aqui, acompanhamos, Cates 1, Nacional 3. Alex, como é que foi esse jogo aí? Fala com o nosso colega do Sportsnet, que derrota, hein? É, amigo do Sportsnet, mais uma vez, uma satisfação falar com todos vocês. Uma jornada infeliz da equipe tricolor da Serra. Taboão não se apresentou bem, foi o pior jogo da equipe em toda a segunda divisão. O time que vinha numa crescente, com grandes valores, hoje nada funcionou. Óbvio, futebol tem, acontece, às vezes você vem numa jornada boa e tem um dia que nada funciona. E hoje foi esse dia, Fernando. A equipe não se apresentou bem em nenhum dos setores, não, minto. O goleiro, Veloso, foi o grande destaque da equipe, evitando um placar maior. Ah, você fala, mas 3x1 não foi maior? Poderia ter sido mais do que 3x1. A vitória justa da equipe do Nacional, uma equipe muito bem arrumada, uma equipe muito bem preparada pela comissão técnica, comandada pelo técnico Carlinhos. A equipe do Nacional tem, no mínimo, 5 bons valores ali, jogadores de grande destaque, para uma sequência de futebol brasileiro, ou futebol até europeu. Então, infelizmente, a derrota do Taboão não foi injusta, não foi uma surpresa, a equipe não se apresentou bem nos 90 minutos, Fernando. E ocasionou esse infortúnio. Gostaria de colocar a Charlene na roda, que, aliás, a partir de hoje, também está conosco na TV atual e no Sportsnet. Bom, queria agradecer aqui ao Alex, o Marcos, o Fernando, né? O Márcio, pela gentileza de me integrarem à equipe. E eu fiquei feliz hoje com o jogo, apesar da derrota do Cates, eu fiquei feliz porque eu vi um jogo bom, foi um jogo movimentado, foi um jogo de 3x1, que nós vemos promessas, realmente, como um veloso goleiro do Cates, que, realmente, como o Alex frisou, muitos se perguntam, mas 3x1 poderia ter sido mais, poderia ter sido 5x6x1. Ele fez, pelo menos, 3 grandes defesas no segundo tempo. Nós vimos também o Júlio jogando o 10 do Cates, que é um grande jogador, que já jogou na Europa, hoje voltou ao Brasil. Nós vimos também o Lucão, que ele tentou dar um novo ritmo para o time do Cates no segundo tempo. Ele conseguiu, mas uma andorinha só não faz verão, o convite do 10 do estado. Infelizmente, o Cates caiu em nervosismo, o Nacional aproveitou esse nervosismo, o Cates conseguiu empatar o jogo, e, através desse nervosismo, às vezes, até mesmo da emoção do empate, sofreu o segundo e, consequentemente, o terceiro gol. Foi um jogo bom, movimentado, mas, infelizmente, o dono da casa, que foi, realmente, o pior jogo desse campeonato do Cates, vamos esperar para ver a próxima rodada, como que o Cates se comporta fora de casa. Eu queria aproveitar e levantar duas questões. Uma, taticamente, o Cates apresentou duas posturas que foram determinantes para a vitória do Nacional. Primeiro, enquanto o PC estava no jogo, primeiro tempo, o PC inteiro no jogo, a qualidade do PC foi sensacional. Cansou fisicamente, segundo tempo, ele recuou demais, começou a fazer função junto com a dos volantes, e o Taboão ficou com um buraco no meio de campo, que não tinha mais ligação com o ataque. Foi e colocou o Mário, para tentar melhorar, elevar de novo essa qualidade técnica. Não deu certo. O Mário abriu na esquerda, colocou o Thomas no centro e abriu o pivoto na direita. Aí, o Taboão ficou perdido no meio de campo. Melhorou. Tardiamente, de novo, quando colocou o Lucão, e aí o Lucão, a qualidade dele, ele chuta bem de fora, infelizmente ele não teve oportunidades para conseguir finalizar de fora da área, mas o passe dele é muito bom, tem boa visão esse rapaz. Rapaz, tem uma ótima visão de campo esse rapaz. Hoje ele mostrou mais uma vez isso. Eu não sei, eu queria levantar isso, porque foi uma coisa que eu percebi dentro da partida. Eu fiz a leitura da tática aí, que eu senti essa lacuna que ficou nossa. E outra coisinha para eu fechar aqui, essa minha participação. Nossos volantes deixaram a defesa hoje desguarnecida. É, falando, então vamos começar pelo final. Os nossos volantes. Uma partida muito abaixo da crítica do Mineiro, que é um dos grandes jogadores dessa equipe, um jogador regular. Hoje ele não se apresentou bem. O Acácio acabou sucumbindo com a velocidade, com a volúpia do time do Nacional, então ele praticamente não conseguiu marcar ninguém. O Taboão, temos que falar, foi prejudicado no início pela contusão do Vinícius, que vinha até se apresentando bem no início do jogo. Lucão entrou bem. Tem bom passe, bom chute, passe forte. Temos que olhar esse rapaz. E o técnico Elton Marinho gosta dele. O Mário, ele oscila demais. Ele oscila demais. O fator positivo, além do Veloso, foi o Thomas, que substituiu, vamos dizer, a altura, o centroavante Aldiga. Dominou a bola, enxuriçou, como diz o torcedor, enxuriçou a vida dos zagueiros do Nacional, fez o seu gol, mas infelizmente a equipe não se encontrou num momento legal, Charlene e Fernando. As duas laterais hoje não estiveram bem, principalmente a lateral esquerda hoje, o Felipe não foi bem. Ele acertou, para não dizer que ele não acertou nada, ele acertou o escanteio que ocasionou o gol do Thomas. Infelizmente, tá bom, não se apresentou bem. Percebemos que o técnico Elton Marinho conhece o seu elenco, fez de novo mudanças pontuais, que infelizmente hoje não tiveram a mesma sorte contra o Guarujá. Agora é trabalhar na semana, trabalhar a semana, para o jogo contra o Suzano, que já passa a ser um jogo de muita importância, né Charlene? É, concordo. O jogo contra o Guarujá, o próximo jogo contra o Suzano, fora de cada vez, é um jogo de vida ou morte, o Carlos precisa vencer. O meu destaque, além do goleiro veloz, o Kats, ficou com o Lucão, que ele entrou bem na segunda partida, na segunda capa da partida. Ele entrou nos 20 minutos, 20 e poucos minutos do segundo tempo. Eu acho que ele tentou, de alguma forma, dar um ritmo, um ritmo novo com a saída do Júlio, mas infelizmente não foi o que esperamos, esperávamos, e o Nacional aproveitou a defesa muito ruim, a lateral, as laterais do campo, a zaga muito fraca, deixando muito a desejar, e o Nacional se aproveitou disso. Se aproveitou, além do nervosismo, da péssima qualidade técnica desses setores. São setores importantes no time, eu julgo os mais importantes, que é a zaga, onde se defende, e o Nacional se aproveitou de tudo isso, e na partida de 3x1, mas também o Nacional tem feito uma boa campanha na segunda divisão do Paulista, então o Kats não perdeu para qualquer time, e perdeu para o Nacional, que é um dos melhores times hoje da competição. E eu, de minha parte, então as colocações, Alex. É, só corroborando com o que a Charlene falou, e encerrar também, já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem toda semana, no www.sportesnet.com.br, Charlene foi cirúrgica. O Nacional simplesmente é a equipe invicta do Grupo 6. Ganhou sete jogos e empatou. Então o Taboão não perdeu para qualquer um. Só que o Taboão não poderia mostrar um futebol tão abaixo, justamente pela qualidade da equipe. Eles vieram fora de casa, e atuaram como se estivessem jogando no Nicolau Alayon. Então o Taboão tem que aproveitar e pegar isso como exemplo, que lá na frente a coisa pode complicar. Para você, uma boa noite, uma boa semana, um povo que Deus abençoe a todos vocês, e muito obrigado por estar nos prestigiando, e agora prestigiar a nossa nova companheira de site, de TV, está aqui com a gente, sabe? Charlene Santana, a pitada feminina que o Sportsnet, tanto pediu a Deus. Mas, ó, tem muito conteúdo. Renata Fan, se cuida aí, minha querida. Charlene, sua consideração final, para dar o último aviso. Bom, eu quero agradecer aos meninos mais uma vez pela oportunidade de fazer parte da equipe. Eu adorei a equipe, eu adorei todo o momento, o entrosamento, todo o carisma, principalmente, que é um lugar onde eu me sinto bem, quando tem pessoas não formais, mas informais, que a gente consegue ter uma conexão, que é disso que o esporte precisa. O esporte precisa de quê? De informalidade. Então, é isso que eu busco, e eu gostei dessa equipe. Eu queria agradecer muito, e acompanhe a gente, principalmente eu. Bem, está aí, né, galera? Agora, ficamos sem assunto, né? Depois desse charme todo, esse... Está até perfumado também. Sala de imprensa do vereador José Férez, nunca esteve tão perfumada. Mas eu queria mandar um aviso para você. Você que está aí, no YouTube, na Vimeo, no nosso portal, no Instagram, no Pinterest, no Flirik, no Twitter, você que não para de mandar mensagem para a gente. Você que faz, há 14 anos, o Esportes Nets é um sucesso. Eu só quero lhe agradecer. Nós estamos hoje em 12 redes sociais. Nosso portal ganhou pelo segundo ano o prêmio, graças ao seu voto, de melhor portal de esportes da região do Sudoeste, Prêmio Promotores do Desenvolvimento 2014, junto com o SEBRAE, com a Assembleia Legislativa. Em breve, você vai ver a gente lá, buscando esse prêmio. Você vai ver o Alex de Pinguim lá, tudo arrumado, engomado. Nós vamos até tomar banho, vai ser sensacional. Negócio show de bola. Mas eu quero que você continue conosco. Por quê? Tem Fórmula 1, tem Indy, está vindo aí. Copa do Mundo. Nós estamos pertinho, nós estamos gravando aqui o vídeo há poucos dias da Copa. E nós estamos preparando uma mega cobertura para você. Tem nossos podcasts que estão apimentados. E me acompanhe também lá na Rádio Tradição. Você de Curitiba, todo dia de manhã, você me ouve na Rádio Tradição AM 1470. A rádio que você ouve. Em breve Rádio Tabuão também. Em breve o Rádio Nova Web. E toda segunda-feira você me acompanha também na Rádio Autódromo. E a partir do dia 5, 1, 2, 3, 4, 5 de junho, toda quinta-feira, 10 horas da noite, eu, Alex Tobias e Aristeu Kodama, Mestre Kodama, estaremos no Kodama na Rede, na All TV. Mas por enquanto, fica aqui, www.esportesnet.com.br. Há 14 anos, o portal democrático do esporte, o único e verdadeiro. Um abraço, galera. Tchau.